Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para fazer análise do Bradesco, o Banco Múltiplo de grande porte, como comentado inúmeras vezes aqui, tanto na do Santander quanto na do Banco do Brasil, em geral, essas operações de grande porte são próximas, eles têm mais ou menos o mesmo tipo de operação, uma diferença ou outra, ergo por conseguinte, não vejo necessidade de aprofundar aqui nos pormenores da operação, para quem quiser, toda a perfumaria disponível na apresentação que está no site de RI, a primeira vez que a gente analisa o Bradesco, foco nos pontos mais relevantes para a tomada de decisão de investimento, que é o que? No caso, ainda de implência, que está meio fora de controle, a retomada da operação e no que isso consiste e quanto tempo levaria, versus a precificação e custo de oportunidade de alocar aqui e não alocar em um outro ativo. Então, como sempre, bem claro, bem sem encher linguiça, bem sem aprofundar demais na perfumaria do negócio todo. A operação vem com resultado líquido bem pressionado, quarter on quarter versus o trimestre anterior, uma queda de 18,4% no lucro, já explico o porquê do 18% e não aquele número maior, que já vinha de uma queda de 25,8% do terceiro trimestre versus o segundo trimestre. Então, já vinha de uma queda e é mais uma raquetada para baixo, o que denota a dificuldade da operação, principalmente centrado na carteira de crédito, com forte subida na inadimplência, refletindo agressivamente no PDD. Endereçando ali o lucro líquido utilizado, não aquele menor ou um pouco maior ali, sim, a gente tem um número ainda mais baixo afetado pela americanas, eles botam aí como operação de atacado e blá blá blá, a gente sabe que é americanas e ponto. Mas dado o provisionamento de 100% da operação, deve ser o one-off, o que significa, dada a suposição ali de não recebimento, o que significa, provisionei tudo o que eles me devem, de modo que eu estou acreditando que não vai receber, se receber alguma coisa no futuro, ótimo, mas a princípio é que ele deixa de afetar a minha operação daqui para frente. O que, dado o tamanho da operação do Bradesco, não se torna propriamente um problema estrutural, apenas uma porrada momentânea com normalização do resultado subsequente. O que a gente viu, por exemplo, durante a pandemia, com a galera provisionando risco de falência múltipla pandêmica, e aí na sequência logo o resultado volta ao normal, uma vez que eu provisionei tudo o que eu achava que dava para perder ali. Isso dito, o CERN operacional se encontra na carteira de crédito, ao meu ver, a gente vê uma inadimplência crescente e bem acima dos pares, o over 90, acima de 90 dias atrasado, em 4,3%, com continuidade mais modesta no aumento do over 15 a 90, o que atrasou de mais de 15 dias, menos de 90 dias, que serve como proxy da continuidade da pressão do over 90 nos próximos períodos. Então, se eu vejo o over 15 a 90 aumentando, é bem possível que eu tenha ainda mais pressão para que o over 90 continue aumentando. Consequências são vistas no crescimento da PDD, provisão para devedores duvidosos, que eu basicamente lhe coloco como esse pedaço que eu devo perder, de 5,3 milhões no segundo trimestre para 7,3 milhões, um forte crescimento no terceiro trimestre, culminando em 10 milhões a parte estrutural, tirando aqueles 4 pontos alguma coisa da Americanas, no quarto trimestre de 2022, o que reflete diretamente no resultado líquido e que deve ter continuidade, uma vez que a solução desse problema é gradual, através do que? Concessão mais restrita de crédito, uma concessão mais consciente, reformulação da modelagem de concessão de crédito, e conciliada a maturação da carteira atual, que não tem modo de aceleração, basicamente é aguardar que os contratos que eu já cedi, grande parte deles ali claramente, de forma equivocada, venham a vencer ou defaltar ou qualquer coisa do gênero. A operação já começou a ajustar a concessão de crédito, o que é positivo, o maior controle na política de concessão, como a gente pode ver na tela, já tem refletido em menor inadimplência das novas safras, por conseguinte, na menor recomposição e crescimento da carteira, com queda na originação de pessoa física e pessoa jota massificada, PJ massificada, pessoa jurídica, que é justamente causado ali por modelagem, sendo substituído por operações de maior porte, que implica em maior segurança e por conseguinte menor margem financeira, que deve ser mais um componente na pressão da operação no médio prazo aqui, até que isso volte a uma normalidade. A gente viu isso acontecer, por exemplo, em Guararapes, quando começou a tentar controlar a carteira, a gente viu uma redução forte na carteira e redução do ganho da operação da Midway. Sim, completamente outra proporção, mas não deixa de ser algo para se observar. A mesma coisa a gente tem visto no movimento ali do Santander, que já está analisado no canal, com uma carteira menos rentável e possivelmente menor. Não sei se isso daqui vai ficar uma carteira menor ou não, mas que a gente vai ter uma substituição de mais arriscados e que pagam mais por menos arriscados e que pagam menos, vai ter. Além do efeito da crescente provisão para devedores duvidosos, o PDD, é efeito esse que a própria operação reconhece, inclusive no Guidance de 2023, prevendo uma PDD expandida em 2023 consideravelmente maior do que o que eles tiveram esse ano. Isso dito, a questão é o quanto eu estou pagando por essa operação e basicamente quais seriam as minhas outras opções caso eu fosse alocar esse dinheiro. O dinheiro não tem um nome escrito na nota, então você pode alocar aqui, pode alocar em basicamente qualquer outra operação. Olhando o gráfico do Banco do Brasil versus o Bradesco, a gente vê ali o descasamento, claro, da precificação. O Banco do Brasil ainda vejo como descontado, como comentado nas análises que faço no canal, não vi o resultado do quarto trimestre, porque ainda não saiu, mas vejo como descontado. E vale lembrar que a operação vinha performando forte e de um preço bem baixo pelo medo todo de risco político e por aí vai, algo que na minha cabeça procede zero. E a gente tendo ali um operacional com recorde após recorde e ainda assim o preço caindo. O Banco do Brasil, o Bradesco de qualquer forma, me parece descontado também quando eu penso longo prazo da operação. Me parece aqui um reflexo parecido com o que a gente viu em Alpargatas, a fuga de capital de curto prazo, dada a demanda de tempo para reparar os danos que foram feitos na carteira de crédito, como eu disse, não é uma coisa que você resolve da noite para o dia, mas sem risco real de ver a operação afundar, de modo que estruturalmente a operação continua sólida. Foi um vacilo ali de curto prazo, de curto prazo, de médio prazo, que vai acabar justamente me custando mais tempo para voltar ao nível de lucratividade e rentabilidade que eu tinha anteriormente. Levando isso em consideração e vendo o investimento como descontado para um retorno no longo prazo, eu não tenho interesse no ativo por uma questão de custo de oportunidade. Uma vez que, nesses mesmos moldes, eu tenho outras operações, em situações bem comparáveis, caso de OceanPact, Alpargatas, Cogna, por exemplo, que me oferecem a mesma dinâmica de investimento de longo prazo, a coisa estruturada, não parece ter nada que vá descambar a operação no médio e longo prazo, mas com um payout do investimento alocado, que eu acredito que vai ser bem mais agressivo. Eu vejo, por exemplo, Alpargatas, Cogna e OceanPact atingindo ganhos de rendimento versus preço atual, que são muito mais agressivos do que eu veria nesse desconto que se tem em Bradesco nesse momento. Então, por conseguinte, eu não vejo investimento como problemático no Bradesco, mas eu não tenho interesse justamente por ter outras operações nas quais, para fazer esse movimento de longuíssimo prazo, eu preferiria alocar, dado o possível payout, muito mais agressivo. Dúvida! Eu estou sempre no Instagram, arroba investiconsim. Só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pessoa boa, supera como é o detalhe, por hoje deu. A gente deve ter ainda o Movimentos da Semana, mas de análise deu. A gente se vê amanhã no Abertura de Mercado e à noite, das 8 às 10 da noite, na live de segunda. Beijo a todo mundo, um bom final de domingo. Vocês devem falar comigo ainda mais uma vez no Movimentos da Semana, mas esse já foi gravado, então está só esperando ali para lançar. Valeu, galera, beijão!